Receba também os meus grandes e talentosos amigos, Nuno Feist e Vanessa Silva. Bom dia! Bom dia, meu amor. Olha, deixa-me começar por dizer que escolhemos esta música depois de muita procura, porque como te conheço há muitos anos, depois é muito difícil arranjar uma coisa que seja só nossa, né? Mas escolhi esta porque foi cantada sempre por grandes mulheres e mulheres que nós admiramos e a versão mais recente é uma pessoa que até é muito amiga e é uma das músicas da minha vida e eu ainda não tinha tido a oportunidade a fazer com o Nuno e acho que é boa para nós, acho que nos representa e é aquilo que nós acreditamos. Portanto, eu espero que tu gostes. É feita com muito amor. Obrigada. Dá-lhes. Acompanhada de nada Já estou louca de ser rua, tão corrida, tão pisada Já estou peraio de amizade, tão barriga de saudade Ai, eu ainda um dia irei a rasgar a solidão E nela entrelaçar o olhar de uma canção Chegar ao puma, ao cima, ao alto, mais longe e mais além Mas a saber que sou alga Na cidade sou loucura Sou begonha, sou ciúme E eu que sonhada E eu que sonhava a ser rua Caminho a talho, longe e mais Não tenho assento na festa Sou a migalha que resta Ai, eu ainda um dia irei a rasgar a solidão E nela entrelaçar o olhar de uma canção Chegar ao puma, ao cima, ao alto, mais longe e mais além Mas a saber que sou alga Ai, eu ainda um dia irei a rasgar a solidão E nela entrelaçar o olhar de uma canção Chegar ao puma, ao cima, ao alto, mais longe e mais além Mas a saber que sou alga Oh, meu Deus Eu acho que não podemos, não podemos estar assim tão juntinhas São tão juntinhas, mas estamos testadas É bom avisar Obrigado 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 Obrigado.